E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje eu vou apresentar este carro que entrou em nosso estoque, já disponível para venda. Crossfox 1.6 2015, carro super conservado para o ano dele. Carro todo selado de frente, de traseira, lateral, carro que nunca foi batido, ok? Para quem não me conhece, meu nome é, eu trabalho com vendas de carro. Vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Então vamos seguir ao vídeo. Então pessoal, como vocês podem ver, é o carro super conservado. É, 2015, certo? É, carro sem detalhes, ok? Carro, conta aqui já com roda de liga leve aqui da Volks, com a medida do pneu 15, ok? A roda 15 também, medida 1,956515. Vocês podem ver, ó, as molduras, estão tudo ok, ó. Certo? Capa do retrovisor aqui é um prata. Tem luz integrada aqui no... De pisca alerta, né? No retrovisor. Maçanetas na cor do veículo. Todos os vidros aqui originais, ó. Adesivozinho aqui com o nome Crossfox. Lanternas, ó. Tudo 100%. Vendo? Esse detalhe aqui com o nome Crossfox. Já acompanha de série aqui o sensor de estacionamento. Lanternas aqui também, ok. Estepo também é em roda de liga leve. Ó, para-brisa traseira original também. Ó, os vidros todos. Originais Volks, ó. Do outro lado também aqui a capa do retrovisor, ó. Pisca integrado. Na frente aqui, ó. Ó. A maioria dos faróis de neblina aqui desse carro, eles rascam a tintura, né? Mas esse daqui não tá, ó. Tá inteirinho. Faróis aqui também, ok. Esse detalhe aqui em... Black piano. Um emblemazinho Crossfox aqui cromado. Sensor também aqui de estacionamento. Já de série que veio. Prontal. Ó, do outro lado aqui também. Farol de neblina. Vidros aqui também, ó. Não tem nada trincado. Conta aqui com rack de teto. Aerofólio aqui na cor do... Do veículo. Com o brake light. Então, pessoal, o carro, ó. Super, super conservado. Mostrar ali o porta-malas. Ó, pessoal aqui do porta-malas. Como eu falei, ó. O carro todo lacradinho. Tem marcas de chave nos parafusos. Tá vendo? Todo vídeo que eu faço, eu fico mostrando isso. Pra mostrar que o carro nunca foi batido. Certo? Ó. Tá vendo? Todos os lados de fábrica. Acompanha a luz aqui de iluminação para o porta-malas. Saída 12 volts. Porta-objetos. Tudo revestido aqui em carpete. Certo? Mostrar aqui o assoalho dele. Tá vendo? Todo original. Capacidade aqui do porta-malas pra 280 litros. Ok? As molduras. Sem detalhes. Sem marca de uso. Mostrar ali agora a parte do motor. Pessoal. Carro todo lacradinho. Tá vendo aqui, ó. Não tem marca de chave aqui, ó. Do capô. Tá vendo? Os parafusos aqui do paralelo, ó. Tá vendo? O carro todo selado, ó. Painel frontal, ó. Assim, blusinho da Volks. Nunca foi mexido. Nada, nada, nada na frente. Nunca batido. Ó, as longarinas, ó. Os faróis originais ainda. Tá vendo? Bateria Moura aqui, ó. Marca boa qualidade. Tá vendo, ó. Nunca mexido em nada. Então, pessoal. Como eu falei aqui, é um motor 1.6. Tem uma potência máxima de 120 cavalos no etanol. 110 na gasolina. É um carro que vai de 0 a 100 em 10.2 segundos. Tem uma velocidade máxima de 180 quilômetros, ok? Consumo na cidade, 7.4 no etanol. 10.3 na gasolina. Na estrada, 8.2 no etanol. E 10.9 na gasolina, ok? A média aí da autonomia aí com tanque de combustível, 410 quilômetros no etanol. E 545 na gasolina. Capacidade do tanque, 50 litros. Vou mostrar ali agora a parte interna. Forro de porta aqui, tá ok. Uma sanetazinha aqui prata. O assoalho aqui, ó. Não tem marca de arranhão aqui, ó. Ó, a bancada aqui em tecido. 100%. Certo? Loura de iluminação aqui para os passageiros traseiros. Ó, forro de teto, ok. Tampão. Apoio de cabeça para os três passageiros. Porta documentos aqui. Parte aqui, ó. Do motorista. Forro de porta com os controles de vidros elétricos. Travas elétricas, retrovisores. Maçaneta também na cor prata. Porta copo. Bancada aqui também, ok. Regulagem de altura aqui do banco do motorista. Nomezinho aqui, crossfox, nos detalhes. Carro super, super, super conservado. Volante aqui multifuncional. Os controles de atendimento celular via bluetooth. Controle de som, computador de bordo. Bordo, ó. Revestido em couro, volante. Regulagem de altura e profundidade. Ok? Aqui são os controles, ó. Abertura do porta-malas, desembaçador. O som aqui original. Com bluetooth, como eu falei. Aqui os controles de ar-condicionado. Porta-copos. Certo? Quebra-sol aqui com iluminação. Tanto por motorista, como por passageiro. Pessoal, estamos localizados aqui em Guaraciaba do Norte. Estado aqui do Ceará. A 300 quilômetros de Fortaleza. Na região da Serra da Ibiapá. Certo? Para quem não me conhece, meu nome é Elcio. Eu trabalho com vendas de carro. Toda vida que eu venho tirar aqui as fotos aqui para colocar no anúncio. Faço aqui um pequeno vídeo aqui para o YouTube. Ok? Então, pessoal. O Crossfox. Esse Crossfox aqui é 2014, 2015. Certo? O carro está com 75.747 quilômetros rodados. Certo? O carro está hoje no valor aqui disponível na nossa loja parceiro Fit Multimarca, FT, Fit Multimarca, em Guaraciaba. No valor de 58 mil e 900 reais. 58 mil e 900 reais. Ok? Vou deixar aí na descrição o meu Instagram, caso alguém tenha interesse. Só mandar uma mensagem aí que a gente responde o mais rápido possível, ok? Pode ser também tirar dúvida de outros carros. Ou tirar dúvida de algum outro tipo de carro que você esteja comprando. Que a gente puder ajudar aí a gente responde o mais rápido possível, ok? Pessoal, quem estiver vendo esse vídeo aqui a primeira vez no canal, se inscreve aí, ativa as notificações. Dá um like aí, um joinha aí, dá um clique aí. Que isso aí ajuda a gente aí no canal, certo? Ajuda aí o YouTube a botar os nossos vídeos para aparecer mais, certo? Quem puder aí nos ajudar sobre isso daí, a gente agradece, ok? Então, pessoal, CrossFox, o carro está bom, mecânica 100%. O carro não tem nada para fazer, está revisado, documentação aqui ok. Já tudo no ponto aqui de transferir, ok? Lembrando que a loja aqui dá garantia de motor e caixa de marcha, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que eu falei é só mandar aí uma mensagem aí no meu Instagram aí que a gente responde aí o mais rápido possível. Ok? Então é isso, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.